Música Hoje no Evangelho nós temos uma parábola que é semelhante à parábola dos talentos, mas há algumas diferenças e vamos ver essas diferenças. Então diz assim, Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu vote. Então já aqui nós vemos uma diferença entre as duas parábolas, do talento e das moedas de prata. Por quê? Os talentos são os dons que Deus deu a cada um. Deu dons naturais e dons sobreturais que a pessoa recebe diretamente de Deus. Agora, aqui as moedas são as graças que cada um recebe. Por isso está dito, Procurai negociar até que eu venha. Ou seja, negociar. O que é um negociar? É corresponder a essas graças, fazer frutificar essas graças que a pessoa recebeu. Por quê? Até que eu volte. Quem é o eu aí? É o rei. Quem é o rei? Nosso Senhor Jesus Cristo. E que voltará individualmente após a nossa morte no nosso juízo particular. E no fim do mundo, com o juízo final. Continuamos. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás deles, dizendo, Nós não queremos que esse homem se reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Ou seja, foi uma profecia que o nosso Senhor fez. Por quê? Na paixão, os judeus se crucificaram ao nosso Senhor e disseram exatamente isso. Não queremos que esse homem reine sobre nós. Só temos um rei, César. Está nas escrituras. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Onde o nosso Senhor foi coroado rei? No triunfo da cruz. Ali ele foi coroado rei. Parece contraditório, mas a coroa de nosso Senhor foi o sofrimento dele por amor a nós. E triunfou na sua igreja. E triunfará até os fins dos tempos através dela. Bem, agora vem a narração de que o rei chamou seus empregados, premiou a uns e chamou a atenção de outros. Aos que trabalharam, os que negociaram essas moedas, essas graças que receberam, Deus nosso Senhor premiou e premiará. Mas o preguiçoso nessa parábola disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei. Guardei no lenço. Pois eu tenho medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não deste e colhes o que não semeastes. O homem disse, seu nobre disse, Por que então não depositasse meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. E disse aos presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, este já tem mil moedas? Ele respondeu, Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. Difícil de entender isso? Não. Bom, isso que vamos analisar agora especialmente. Porque vejamos, este preguiçoso, em primeiro lugar, ele jogou a culpa num homem, num nobre, porque ele não fez o que devia. E diz assim, tu és um homem severo. Ele nem colocou essas moedas no banco, que era só colocar e deixar os juros. E ele sabia que o nobre, que o Senhor voltaria, mas nem ligou para isso. Nem ligou. Portanto, a culpa de quem é? Dele, preguiçoso. Mas é sempre assim. O preguiçoso nunca reconhece que é preguiçoso. Sempre joga a culpa nos outros. E quer se desculpar. Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Essa é a tática dos preguiçosos. O que fez o Senhor? Tirou as cem moedas dele e deu aos que tinha mil. Os outros disseram, mas Senhor, ele já tem mil. Como vai dar tudo isso? Nosso Senhor dá essa resposta. A todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. O que Nosso Senhor quis dizer com isso? A todo aquele que possui, será dado mais ainda. Ou seja, lembremos que a moeda, nessa parábola, a moeda significa a graça. Ou seja, aquele que correspondeu à graça, será dado mais graças ainda. E é assim que a pessoa vai se santificando e chega à salvação eterna. E depois diz, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. Aquele que nada tem. Por quê? Porque ele não tem méritos sobrenaturais. Porque ele não correspondeu às graças que recebeu. É isso que significa. Depois esse outro trecho. Será tirado até mesmo o que tem. Porque até as boas obras que a pessoa julga ter praticado, lhes serão tiradas. Por quê? Os méritos dessas obras. Por quê? Porque talvez a pessoa praticou essas obras por motivos naturais. Por motivos humanos. Prestígio, boa fama, ser benquisto. Ou seja, aparentar. E não por amor a Deus e amor ao próximo. Portanto, a conclusão que o nosso Senhor quer que cheguemos é dar importância às moedas que nós recebemos. Às graças que recebemos. Às inspirações divinas que recebemos. Porque é pela correspondência, essas graças, essas inspirações que vêm de Deus que nós chegamos à salvação eterna. O Senhor estira convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Amém. 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 Amém.